Eu tenho plano moro, eu tô na paz do senhor, não dá minha bala Fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes, firmes Rô, 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 tô na paz do senhor Meu verso é eficaz para desfazer as obras do Perpipers Meu incentivo é que você vá para o caminho, infres Fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes Eu te peço, ameaça seu próximo, aí é que o negócio é de irmão pra irmão e não tem vacilação Mesmo com uma pá de problema, digo que a vida pode ser bela A paz não é um sonho, acorde, deixe de sonhar com ela Construa com suas próprias mãos Homem negro, sua liberdade custa o sangue de outros irmãos Mas ainda hoje tem uns malucos que deixam fecha Não escutam o que eu falo e voltam a ser escravos Roubam bancos, roubam, roubam carros E o castigo pro furto é duro, mas que Deus possa aliviá-los E guiá-los no caminho para Nova Jerusalém Só assim encontrarão a verdadeira paz, amém 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 Diga oh 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 oh, tô na paz do Senhor Oh oh oh, tô na paz do Senhor Diga oh oh oh, tô na paz do Senhor Oh oh oh, tô na paz do Senhor Ai ladrão, eu vou torcer pra você entender Que o conhecimento faz mais estrago no sistema que a PT É só quem é que consegue assimilar as palavras que a Bíblia fala Tem gente que não assimila, eles estão decepcionando Os pãs não tem disposição para lê-la, mas tem para meter os canos Toma os pães, aí vão gastar a grana no que corrói Ah, 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 isso tá errado Deus liberta o povo de Israel e quero voltar a ser escravizado Eu não entendo o que faz o moleque preferir se acabar no veneno Não, peraí, raciocinei, acho que até entendo A culpa é dos portos que vivem prometendo Dar saúde, dar escola, dar emprego Só que quando alcança os que querem não não mais nem esmola Com isso os humanos arrebentam, a necessidade vem para fora e o ódio estoura Lembra de Deus, confia nele que ele te olha Se andar no caminho de Jeová E entregar a sua vida como oferta de louvor Tenho certeza que você vai poder dizer Ho, 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 tô na paz do Senhor Diga, ho, 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 tô na paz do Senhor Tô acenando a mão Jeová é o Deus que não tarda nem falha Jeová é o poderoso cavaleiro, o Senhor das batalhas Todos os meus inimigos caem diante de mim O poder de Jeová pode crescer em fim Sobre mim não vale praga nem encantamento Sobre mim Jeová colocou a sua menção A força dos meus inimigos nunca me alcançará Existe uma chama que arde chamada justiça E eu acredito que ela sempre me protegerá Sobre mim não tem poder o opressor Então eu vou cantando Ho, 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 tô na paz do Senhor 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 Eu te peço Eu te peço Ame a si próprio Eu te peço Ame a Deus Eu te peço